Hey guys, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, eu vou gravar mostrando um pouco dentro do Walmart o preço de alguns produtos, vou mostrar para vocês tudo como é lá dentro, como é o mercado aqui nos Estados Unidos, eu acredito que não tenha muita diferença no mercado do Walmart no Brasil, mas os produtos com certeza são diferentes, vai ter muitos produtos que talvez não tenha aí, muitos produtos que tenham aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu vou entrar lá dentro, vou tentar falar um pouquinho embaixo porque eu não quero que eles me expulsem do mercado, não sei se pode gravar ou não, né? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, vai ficar muito bacana e eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder lá dentro, tá bom? Aqui como vocês já podem ver, aqui ficou o Walmart, ele é bem grande, ele não é, geralmente a gente tem dois tipos de Walmart aqui, tem o da região, que é um bem pequenininho e que a gente chama de Walmart Neighborhood, que é um só da vizinhança e tem esse Walmart aqui que ele é o maior e ele é bem grandão, tem de tudo aqui dentro, Eu vou mostrar ela pra vocês verem Aqui já do lado de fora, vocês conseguem ver que eles vendem flores, tem essas flores, ó, 6 dólares, se você quiser, 7 dólares na verdade Essa aqui tem 7 dólares, mas uma coisa que eu não gosto aqui dos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente do Brasil, aqui eles falam tipo 6,97, mas quando você compra, não é 6,97, vai ficar tipo 7 alguma coisa Porque eles não incluem os impostos no preço, eles só vão colocar depois quando você passa a compra, então você vê quanto que você pagou de táxis Isso é bom porque você sabe o que eles estão fazendo, você sabe quanto é que eles estão cobrando de imposto, mas ao mesmo tempo é ruim porque às vezes você quer saber Porque tipo, às vezes você pensa que aquele é o valor do produto e não é, né, você já consegue ver, essa aqui é a parte feminina, tem a parte masculina também, vou mostrar Geralmente quando eles têm o nome clearance, é quando é as roupas que estão na promoção, por exemplo, aquele ali onde tem o amarelinho, clearance, são as roupas que estão na promoção Então essa aqui ó, tipo 5 dólares, esse aqui 5 dólares também, 11 dólares, tudo bem, eles vendem bem baratinho essas roupas Tem bastante roupa aqui, é como se fosse literalmente um shopping aqui dentro Aqui mais roupa também, né, ainda na parte feminina, 13 dólares, 10 dólares, 11 dólares, tem vários Aí aqui a gente entra na parte, na sessão masculina, tá, ainda tem tudo aquilo de feminino Tem essas partes que são masculinas agora, vou mostrar aqui um pouco das roupas Tem os bonés da faculdade aqui, da BYU, 12 dólares Calças, calças jeans aqui também Moletom, agora que vai chegar o frio, né, essas roupas aqui são perfeitas Essas aqui só é muito grandes pra mim, mas Mas essas roupas aqui de manga comprida é muito boa, porque o inverno aqui é frio, viu Aqui também tem as roupas personalizadas, 8,98 Mais shopping jeans, tem mais roupa, olha ali, roupa de frio Vamos ver quanto é que tá, porque já tá quase chegando o inverno 20 dólares, 19,98, 20 dólares Aí eles vão colocar os táxis ainda, que é os impostos, fica tipo uns 21, 22 dólares Mas eu achei muito bonita, talvez eu venha pegar uma depois Essas aqui também que é um pouquinho mais forte E parece que ela é impermeável Tipo, não deixa molhar com a neve Ah, é verdade aqui, ó Não deixa molhar com a neve, então essa é muito boa Tá 27,98 Aqui também tem umas camisas muito legais Só 7,50 Então, gente, roupa aqui é muito barata E olha que aqui é no Walmart, se a gente for em algum tipo atacadão Roupas assim que tão em promoção, você encontra roupas muito mais baratas E até as roupas que são de marca aqui não são tão caras Mas essa aqui é a sessão de roupa Eu vou mostrar agora um pouco dos eletrônicos e das comidas e tudo no geral também Gente, eu quis mostrar essa daqui também, que gracinha As roupinhas aqui, 15 dólares E a criancinha pequenininha, 13 dólares Aqui tá em promoção, 5,98, 6 dólares As roupinhas muito lindinhas, olha Essa aqui, ó, só 4, 4 dólares essa daqui Tem um monte Muito lindas, ó Até do exército, se quiser Muito lindinho Porque tá chegando o Halloween também Eles já tão colocando as roupas aqui Ok, agora vamos aqui ver a parte de eletrônicos Esse aqui, 13 dólares Esse fone de ouvido Aquele grandão, coloca na cabeça Geralmente quem é gamer gosta desses fones, né Esse aqui, 99 dólares Gente, se esse aqui tem 99, 129 Então acredito que esse preço aqui não é desse Eu acho que deve ser outro valor Deve ser tipo na faixa de um 100 também Esse aqui tem 99 dólares Essas marcas aqui que eu não conheço Se vocês conhecerem aí, deixem nos comentários Mas tem vários Mas tem vários, ó Capinha pra você colocar seu fone de ouvido Da Apple ou de qualquer outra marca que seja Caixa de ouvir Caixa de ouvir Caixa de som 20 dólares Ah, esses preços aqui tá estranhos, viu Não sei se é 20 mesmo, não Talvez seja 20 os menorzinhos 49 aí eu acredito já 49, 99 150 dólares Essas aqui Aqui tem as caixas de som maiores Essas aqui, ó Tá falando que tá na promoção Lembra que eu falei? Tudo que tá escrito clearance É na promoção Esse tá 180 dólares Deve ser essa caixona de baixo Ou essa de cima É a mesma, ó Diferente Mas são muito legais Não são, gente Muito, muito legal 269 Eu acredito que Da Samsung Deve ser algum Não tem nenhuma da Samsung aqui 429 Da JBL 429 dólares Não sei se tá caro Se tá barato Quanto é que tá custando aí no Brasil Mas Aqui Aqui nos Estados Unidos Eu acho que deve estar Mais ou menos O valor em conta Deve estar em conta Aqui nós temos os celulares Que são as partes Que todo mundo gosta, né? Meu celular aqui 100 dólares Esse daqui 200 239 É o único que tá ligado também Parece que tá bem Vamos ver a câmera dele Essa é uma câmera de qualidade Deixa eu virar aqui Olha aí, ó Não dá pra dar zoom Mas tô filmando aqui Com meu celular também Que eu faço meus vídeos Muito bacana Deixa eu tirar uma foto Caraca, eu tinha um tempão Que eu tinha visto Um celular desse Aqui são os Os tablets, né? Muito bacana R$449 R$279 Esse daqui E tem vários preços, gente R$139 R$199 R$400 Eu falei R$41 R$429 Aqui tem mais Vocês podem Se vocês quiserem Eu só vou passar rápido Só pausa o vídeo E ver o valor Que vocês querem Que vocês querem ver Olha esse aqui R$500 Gente, um desses daqui Comparado com O salário mínimo Daqui nos Estados Unidos Você consegue comprar Um desse aqui Em uma semana R$500 Uma semana de trabalho Você compra Um computador desse aqui Vamos pular aqui Pra outra sessão Agora Aí tá a pessoa Passando E eu gravando Vamos passar pra essa sessão Aqui agora Do Que tem essas Esses lençóis aqui Que são muito Muito fofinho R$9,86 R$12,97 Aqui tem vários Tem um monte Tem um monte mesmo Bem baratinho Acho que esse aqui Deve ser os lençóis Bem grande Os lençóis pra cama R$9,44 R$14,94 Dependendo do Quanto você ganha A hora De trabalho aqui Em uma hora Você já consegue Comprar um desse Uma hora Você compra um Desse aqui Pra você colocar Na sua cama já Eles também Vendem um monte De máquina Máquina Pra cortar grama Máquina Pra Lavar calçada Esses aqui Que eu nem sei O que é Essas coisas aí E Furadeira Aqui estão Os valores R$12,28 R$11,69 R$29,88 Vende um monte É bem aleatório É um monte Você vai encontrar Literalmente De tudo 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 aqui mesmo Também tem Tintas pra carro Aqui estão Os valores Da tinta pra carro Um monte Aqui também Não só pra carro Mas pra casa Aqui do outro lado Se eu não me engano Tinha pra casa Aqui estão os valores Que são pra casa Tem mais ali R$29,27,48 Outra cozinha R$21,97 Vocês conseguem ver Todos os valores aqui Tem as panelas também Esse aqui Que parece muito Eu acho que a minha avó Ia gostar disso aqui Fazer chá E Aqui também tem Essas que são Antiaderente Por R$24,88 E aqui um monte De coisa Pro Halloween Que eles estão fazendo Já pra vender Porque tá chegando perto Então Doces R$9,94 Esse pacote Que vem tudo isso De chocolate Vem um monte Kit Kat Vem Um monte de coisa Eu quero falar As outras marcas E eu com medo de falar O nome da marca Errado Então Esse aqui É bem baratinho Esse aqui É uma caixa Que vem um monte De docinhos Só por R$5,98 Daí tem esse chocolate Esse aqui também Sorry Para as pessoas Que gostam de maquiagem Também vende aqui Olha Eu não vou falar O nome de nada Porque eu não entendo Nada de De maquiagem Mas eu vou colocar aqui E vocês falam O que que é Se vocês conhecerem Deixem aí nos comentários E os valores Esse aqui R$11,98 Eu não faço ideia Com esse aqui também R$13,98 Batom R$9,97 Tem de É da L'Oreal Essa marca aqui Tem no Brasil também R$9,97 Agora eu já não sei Onde foi que eu peguei Foi aqui Vai ficar assim Em cima mesmo Lápis de olho R$8,97 Tem de todo valor R$8,98 R$17,98 Tem várias coisas Essas esponjinhas aqui Que eu sempre vejo As blogueirinhas Fazendo aí Eu acho que é esse aqui R$7,97 Cílios R$4,97 R$6,67 R$10,87 Mas vem tudo isso R$4,98 R$4,97 Tem também Pra barbear Barbeador R$21,68 R$24,97 Depende de qual marca Vocês vão Vocês gostam mais R$13,83 Mais pequenininha Pra cortar cabelo Mesmo aqui R$3,98 R$4,98 Aqui você consegue Comprar esse R$11,98 Deve estar uns R$50,00 no Brasil R$50,00 R$55,00 Babyliss Vai fazer Tem todas essas Todas essas marcas aí E todas essas quantidades Ah, tem secadora também R$19,00 R$44,00 R$26,00 R$15,00 R$68,00 Essa daqui eu acho Que deve secar E já fazer o Babyliss também Tem algumas aqui Como exemplos Tinta pra cabelo Produtos pra cabelo Também Tem um monte Eu tenho esse aqui Em casa Eu acho muito bom Esse aqui é um Óleo de Marrocos Pra você passar no cabelo R$7,97 Tem Muito Muitos Muitos produtos Que Você pode estar escolhendo Esse aqui pra Freeze No cabelo Acho Não sei R$7,97 Tem várias coisas Aí você escolhe Só o que você quer E pega Também tem mais aqui Eu acho que a maioria Desses produtos Que tem aqui São pra cabelos Cabelos Deve ter alguma Outra coisa Que são pra Pele Do outro lado ali Deve ter mais pra pele Mas tem muita coisa Muita coisa mesmo E é tudo Esse aqui ó Esse aqui eu acho Que é da maconha Eu acho que essa aqui É a folha da maconha Gente, não é? R$7,00 Aí passa a maconha No cabelo Essa daqui também É uma seção Que eu gosto muito Eu nunca vi muito Disso no Brasil Mas aqui tem bastante Que são as melatoninas Que é pra você dormir Tem vitamina C Tem essa daqui também Que é multivitamínico Que são umas gominhas De mascar Que você come É bem gostosinho Parece aquelas Parece balinha mesmo Você compra Gelainha É muito, muito boa Eles vendem um monte aqui E estão por R$8,88 Ou R$8,48 Essas vitaminas Todas elas E é tipo É muito, muito bom Se você quiser dormir Compram desse aqui Antes de dormir Toma um ou dois Pronto Dorme a noite inteira Muitas fantasias Você já compra já prontas Já, olha R$29,97 Você compra já A fantasia inteira já Só não vem um sapato Mas o restante Vem tudo Tem também fantasias aqui R$9,97 Essa aqui tá só R$0,98 As pessoas aqui Literalmente Eles levam a sério Mesmo Quando o assunto É o Halloween Tem Esses E tem Vários Tem mais Pra cá Também As abobrinhas Caveira Tem ali Em cima Também Pra comprar E colocar Na frente Da casa Olha Esse aqui Eu achei bem legal R$3,97 Tem também as caveiras Tem como Você abre Ela Depois Você compra Eu acho Que deve ficar Até aqui R$12,98 Agora vamos aqui Pro setor De verduras E frutas É uma coisa Que eu não acho Tão barato Aqui Mas Ainda assim É bem Contra Esses aqui Por exemplo A manga Tá R$1,08 Eu não sei Eu acho Que deve ser É a unidade R$1,08 É a unidade Então fruta Aqui é uma coisa Que eu não acho Tão barato Porque a maioria É tudo importado R$2,24 O tabacaxi R$0,88 A laranja E o limão R$0,58 Daqui tem A maçã Por R$1,27 Tem vários tipos Tem essa outra aqui R$1,78 A maçã verde Por R$2,28 Tem o pêssego Por R$1,75 Que eu não compro Eu sempre pego De graça Lá perto de casa Ameixa Eu não tô falando Quanto tá ameixa Mas não deve Tá tão diferente Do pêssego Ah, o que eu tô falando R$1,98 Eu acho A libra Aí você coloca aqui Tesa E vê quanto é Que você quer Tem por aqui também Várias Vem maçã Tem algumas coisas Gente, uma coisa Que eu acho bem legal Aqui a salada Já vem pronta Você só compra o pacote Assim, ó R$3,98 E daí você pode Só colocar na vasilha Já vem até Lá dentro Não sei se dá pra ver Mas tem outro pacote Lá dentro Que vem um Tipo um Um molho Pra você colocar na salada Se você não quiser Comprar com o molho Você compra Esse aqui é mais simples Já vem cortadinha Daí você só pega e faz R$1,98 Você só pega Coloca na vasilha Essa aqui também Tudo já é cortadinha Já é lavada Já pra facilitar E também tem Essa aqui também Se você quiser comprar Assim no pacote também Tem essa aqui também Já fechadinho Pimentão Tá R$3,46 E tem outras verduras E tem uma aqui Que eu sempre compro Que me lembro Brasil Que é coentro O coentro Se eu não me engano A mulher tá ali Mas ele tá R$0,88 Tem esses Tipo de De tomate ali também Vocês conseguem ver R$0,88 Ali o coentro Tem esse aqui Que eu acho Deve ser a salsinha R$0,98 De centavos também E também E também Tem as famosas Comidas congeladas Aqui nos Estados Unidos Eles amam muito Comida congelada Porque é fácil É prática Você só pega Leva pra casa Coloca no microondas Ou no forno E pronto Isso aqui São as batatas fritas Pacotão grande Isso aqui Tem duas libras Duas libras Por R$3,42 Tem um pacote Maior ainda Se você quiser Pegar isso aqui Esse aqui Tem cinco libras Pacotão grande R$9,58 E tem várias coisas Tem sorvete Que eu vim aqui No mercado Pra pegar um sorvete Também Tem sorvete Picolé Esse aqui R$5,36 Com essa caixinha aqui Que vem Oito unidades E tem vários Aqui picolé R$3,98 Com essa caixinha Que vem Deixa eu ver Vem seis Esse aqui É uma delícia Que é de creme É um pacote fechado R$4,82 E tem vários Tem esses potão Aqui também Esse potão Bem grande Só R$6,58 Só R$6,58 Potão bem grandão mesmo Esse aqui também R$9,74 Mais comidas Aqui do outro lado Desse lado aqui Tá mais doce E desse lado aqui Salgado Que agora vai ficar doce Também Mas esse aqui Mas esse aqui também Que são os Pãozinhos de alho Que eles vendem aqui R$3,52 R$2,22 R$2,24 R$2,24 Também é grandão Olha o tamanho E tem vários tipos de comida Não tem só lasanha Eles tem também Tá vendo? Pasta Que é Macarrão Eles tem Com vários tipos Com camarão Com verdura Eles tem também Verdura congelada Aqui Então é muita Muita coisa É muita coisa Se são dos dois lados Aqui é tudo congelado Tem mais outro Lá de lá E se não me engano Tem mais pra esse lado também Vamos ver agora Carne Carne moída Setor de carnes aqui Carne moída Tá R$7,52 Esse daqui Eu não sei quantos livros Tem aqui E também gente Se me perguntar Qual é a tradução De livro pra aquilo Eu não sei não Então aqui já vai fazer Muito tempo Ainda não aprendi não Muito Muito difícil Eu entendo quando é a Libra Eu entendo quando é o quilo Mas quando me pede Pra converter Eu já não sei Mas vende esse daqui Que é bem granão também Pra quem trabalha Com essas coisas Pra quem trabalha Fazendo qualquer tipo De coisa assim R$31,82 Mais carnes aqui R$13,97 Eu não vou falar Nome de carne Porque eu também Não entendo De nome de carne Só sei que é carne Esse daqui Tá Dois pedaços Bem grandes De bife Por R$8,94 Almôndega R$4,18 Linguiça R$5,44 Aí tem a marca Não sei se qual é Que marca você quer São todos O mesmo valor Só que Eu acho que as linguiças Aqui Tem um gosto Meio adocicado Não é igual Do Brasil Aí já vai Já vai me zoar Depois Frango Frango inteiro R$9,33 Esse daqui R$9,62 Tem também Já cortado R$13,27 Aqui só coxa R$6,76 Uma coisa também Que não pode faltar Na casa Do trabalhador brasileiro Ovos R$3,93 Esses ovos aqui Vem de R$3,00 R$4,18 R$4,52 Temos aqui também Leite Gente Esse aqui Deve ser na base De um litro Eles vendem leite Aqui por galão R$2,46 Tem esse aqui De R$3,94 Que é um galão Mesmo Esse aqui Tem aqui falando Litro também Eita Esse aqui É um galão Mas tá falando R$3,78 Então quase Quatro litros Esse aqui Grandão Tem vários tipos De litro De litro Tem vários tipos De leite E litro também Tem aqui Pra quem gosta De Desengordurado Tem esses aqui Também Que é achocolatado R$1,57 O galão Lá Mais grandão De Mais grandão De R$2,62 E é isso Aqui estão Os sucos de laranja Os sucos naturais Que eles vendem Aqui nos Estados Unidos Também Esses aqui São Esse naked Se você traduzir É pelado Esse daqui É muito Muito bom É tipo vitamina É R$8,12 Mas é muito caro Esse tem o R$3,98 Suco de laranja É um dos mais famosos Aqui que todo mundo pega Agora se você quiser pegar Um bem Bem barato mesmo Pega esse aqui Que é a marca Já um pouco mais Ruzinha Mas também é bom R$6,98 É um galão Grande E tem a parte De iogurte Gente A parte de iogurte Eu não gosto Daqui De verdade Eu literalmente Parei de tomar iogurte Aqui nos Estados Unidos Porque eu não gosto muito Porque eles não tem igual No Brasil Iogurte daqui É uma coisa mais Que você come de colher Eu gosto É muito bom É muito gostoso Eles tem muitas marcas Diferentes É muito gostoso Mas eu sinto saudade Do iogurte Que a gente bebe Só bebe iogurte mesmo E aqui eles tem bem pouquinho Dessas Aqui ó Essa daqui Até esses Esses Deve ser mais líquido Mas também você come de colher A maioria você come de colher Aí tem líquido Se eu não me engano Que você toma Tem só esses aqui Tem essas opções Bem pouco O restante A maioria Esse aqui também tem no Brasil Iacuti Muito bom Mas a maioria é só assim Pra você comer de colher Que eu não gosto Mas tudo bem né É o que a gente tem Mas é muito gostoso também Eu não tô reclamando É muito gostoso Mas não é igual do Brasil Outra coisa que não poderia faltar No vídeo É os refrigerantes daqui É muito barato Muito barato Esse aqui por exemplo 5,48 O Melandu É uma marca bem famosa Aqui nos Estados Unidos É o meu favorito Aqui nos Estados Unidos O Melandu 5,48 Esse fartinho aqui É muito barato Muito barato Esse aqui 5,28 Esse aqui também Que vem 6 Então O refrigerante aqui É muito, muito barato Muito barato Aí tem as marcas mais baratas Essa aqui é a marca bem famosa Nos Estados Unidos também Mas eu não gosto Eu acho que tem gosto Passa de dente 1,42 Eles tem muita marca Eu nunca vi tanta marca Na minha vida Por exemplo aqui Coca-Cola Coca-Cola no Brasil Eu só conheci a Coca-Cola zero E a Coca-Cola comum A Coca-Cola normal Aqui eles tem Coca-Cola Essa aqui é a original Eles tem Coca-Cola de Cherry Que é uma frutinha Eles tem Coca-Cola De baunilha Eles tem Coca-Cola De tudo De tudo Vocês imaginarem Aqui não tem tantos sabores Mas eles tem muito tipo De Coca-Cola Muito tipo A mesma coisa Fanta Aqui eles tem Fanta de morango Fanta de abacaxi Eles tem Fanta Eles tem um monte De tipo Tem um monte Tipo Aqui não Aqui não está tendo Tanto no mercado Mas quando você vai Comprar no fast food Eles colocam as opções De Coca-Cola Tem mais de 10 sabores Diferentes E água também Água aqui Esse fardo Não Esse aqui é que eu sempre Compo porque é mais barato Que é a marca do A marca do Amartya mesmo Esse fardo aqui Deixa eu procurar o valor Eu não estou encontrando Gente Mas se eu não me engano Ele não passa De 5 dólares Eu acho que deve ser esse Eu não sei Mas ele não passa De 6 dólares Ele é bem barato E vem 40 garrafinhas De água Não passa de 6 dólares É tipo Muito barato Por isso que todo mundo aqui Sempre está tomando Coca-Cola É muito refrigerante É muito barato Eu tenho parado Estou tentando comprar mais água Para não tomar muito Refrigerante Mas às vezes não dá Mas é isso aí gente Gente eu não sei também No Brasil Que já vão fazer Acho que quase 4 anos Que eu me mudei do Brasil Mas pelo menos Quando eu estava ali Ainda não existia Essa opção Aqui nos Estados Unidos Praticamente não tem mais Pessoas no caixa São bem poucas São bem poucas Você que tem que passar A sua própria comida Aí geralmente fica Sempre uma pessoa Tá vendo aquele lado de azul Aquele rapaz lá Bem no fundo de azul Ele fica aí Para ajudar Se a gente precisar de alguma ajuda Mas praticamente Você que tem que passar A sua própria comida Você vem nesses Nesses mini caixas aqui Que tem vários E daí você é que passa A sua própria comida Aquele menino Que está lá no fundo Ele fica só para ajudar Você vem aqui Você vem aqui Coloca a sua Eita Já passei sem querer Já passei sem querer Já eu comprei o sorvete Você pega uma sacola Coloca isso dentro da sacola Comprei também esse Esse Essa bebida de energético Aqui está falando As produtos que eu passei Eu coloco para pagar Se eu precisar de alguma ajuda Eu peço ajuda para a pessoa Aí aqui só depois coloquei Tem que colocar o cartão aqui Já coloquei a opção de passar Ele já coloca a maquininha aqui Para você colocar seu cartão Pegar aqui meu Pegar aqui meu Meu cartão Coloca aqui assim Ele está falando o valor que deu Deu 4.68 69 Eu tiro o cartão Está aqui falando Que é aprovado Aí eu coloco aqui a notinha Vou imprimir aqui Pronto Passei bem as compras já Muito rápido Fácil E eu acredito Essas máquinas já estão aqui Não só no supermercado Mas também estão no fast food Então eu acredito que Daqui a um tempo Já não vai mais existir Já pessoas nos cartões Raramente Vai, você também Aqui é uma lojinha Aqui no teu Walmart E aqui a gente já está indo Já Estou indo para casa Eu moro naquela direção Daquela montanha Não Naquela direção Mas é isso gente O Walmart está ali Atrás de mim Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal De ativar o sininho De notificações E muito obrigado Até o próximo vídeo E aí E aí E aí